Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma batata assada como acompanhamento. Eu vou descascar essas batatas, cortar, passar no azeite, já providenciei essa bacinha, colocar páprica, com o tempero que eu tenho aqui e levar ao forno. Já mostro para vocês como vai ficar. Bem, eu já descasquei as batatas, cortei em várias partes, em meia lua. Vou ajeitar aqui na forma. Forrei com papel manteiga. Vou regar a minha batata com azeite. Um pouquinho de azeite, para o tempero pegar. Olha aí, eu reguei as batatas com azeite, um pouquinho de azeite, coloquei sal e misturei aqui na farinha, o meu tempero, o tempero que eu tenho aqui, a páprica, uma colher de sopa de páprica, páprica defumada. Defumada. Misturei bem, agora vou misturar na batata. Mas, vocês podem colocar, em vez desse tempero que eu coloquei aqui, pode colocar alho em pó, o tempero que quiser. Eu estou colocando esse tempero, porque eu tenho ele aqui. Meu filho trouxe para mim, São Paulo, o tempero. Eu até já mostrei aqui, ó. Interessante. Pega, marido. E aí, eu coloquei aqui um pouco desse tempero, uma colher de sopa, mais ou menos, uma colher de sopa de páprica e uma de farinha de trigo. Agora, eu vou colocar na batata, distribuir a batata aqui na forma e levar no forno. Eu vou arrumar isso direitinho e já mostro. Olha aí, já distribuí as batatas aqui na forma. Agora, vou levar ao forno por 15 minutos. Depois, vou virar, tiro ela do forno, e deixo mais 10 minutos. É bem rápido. Espero que fique bem saborosa. Já se passaram uns 15 minutos, agora eu vou virar um por um e voltar no forno mais 10 minutos. Pessoal, acabou de ficar pronta a minha batata. Agora, vou experimentar. Vou ver se ficou boa mesmo. Vamos lá, experimentar. Deixa eu pegar essa aqui. Ainda tá quente. Muito boa. Tá um pouquinho quente ainda, mas é uma delícia. Podem fazer que vão gostar. Fiquem com Deus. Espero que gostem. Curtam aí. Comentem. Vou ficar muito feliz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.